Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha Bom dia, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas você esteja assistindo aqui pra mim é bom dia ainda. Gente, eu fiquei alguns dias sem gravar a gente perde até o hábito. Nossa, preciso gravar? Como que vou começar? Como é que vou fazer? O que que eu vou pegar? A doida. Gente, mas sério, que a gente fica no relax, aí depois eu falo Ah, vou voltar a gravar. E hoje, hoje é Quarto? Hoje é quarta? Não! Hoje é quarta-feira Traz uma cerveja Você bebeu um pouquinho até? É bom, hein? É, sim, bebeu um pouquinho. Não é na quarta-feira só música, não. Não? Hoje é sexta Sexta-feira, é quarta até que eu ia beber. Alô! Gente, bem-vindos a mais um vlog. Deixa o like, se vocês gostam de acompanhar o nosso dia-a-dia e bora lá pro vídeo! Senhor Ricardo! Oi, amor! Vou pegar aqui, ó, meu companheiro tripé. Hoje é o meu dia com a casa. Então vou começar a organizar aqui em cima. O que que acontece? Vocês não sabem o que aconteceu, meu povo. Vamos abrir aqui pra ventilar o negócio. Entrar um arzinho puro. Gente, o que que acontece? Senhor Gustavo fez xixi na cama, meu povo. Mas tudo bem, não julgo, porque quem nunca, até adulto, não sonhou que tava fazendo xixi no banheiro e fez xixi na cama. Senhor Ricardo já, né, amor? Mentirosa! Ah, eu nunca. O que acontece? Ontem à noite eles beberam muita água. E eu odeio. Vou odiar, odiar não. Não gosto que eles bebem água antes de dormir. Muita água é o jeito que eles querem beber. Eu sempre fico policiando. Eu falo, durante o dia pode beber água o tanto que vocês quiserem. Mas tá chegando, próximo pra dormir, já vai maneirando. É um golinho, está com sede. Aí o bichinho tomou muita água antes de dormir. Aí ele sonhou que eu estava lá no banheiro fazendo xixi. Ele, mamãe... Aí ele acordou e me contou. Minha mãe, eu fiz xixi na cama, mas eu tava muito apertado, eu sonhei que eu tava no banheiro. Acontece. Então vamos trocar roupa de cama, meu povo. Plena quarta-feira. Eu ia trocar só sexta, mas vamos trocar hoje. Adiantar já. Mas é isso, né? Quem nunca quer tirar a primeira pedra? Quem nunca? Inclusive, me deixa aqui nos comentários. Vocês, quem aí já sonhou com isso? Estava fazendo xixi na cama. Aliás, estava fazendo xixi no banheiro. E fez xixi na cama. Eu vou fazer uma misturinha aqui. A misturinha acabou. Inclusive, já ensinei aqui no canal pra vocês, viu? Ai, no cabelo. Eu acho que antes de colocar o trançol, eu vou jogar a misturinha. esperar secar e aí eu coloco. Quando eu falo secar, não é que fica encharcado não, tá, gente? Fica só superficialmente, com uma olhadinha. Ai, eu acho que ainda dá pra outra cama, ó. Tem mais um restinho. Deixa eu pra fazer na próxima. Vai, coloca lá na varanda. Vê a parte que tá com xixi. Corta a parte que você falou. Hã? Corta a parte que você falou, que você assumiu, que você fez xixi. Eu? Xixi, amor? Tá louco. Ai, eu ia dormir em cima, né? Se eu dormisse, eu ia dormir embaixo. Quero saber se vai cortar essa parte ou não, assim. Ah, amor, você não tem nem vergonha na cara. Ó, não tem coerência o que você tá falando. Isso aqui vai pro canal? Isso vai pro canal? Amor, você sabe o que eu tô gravando. Olha, você mijou a perna, moleque, você vai... Como que eu mijei, sendo que ele tava lá em cima? Você pode ser processado até mijar da perna com a criança. Ah, amor, vai te catar. Fala, vem se eu tenho... Ah, gente, vocês tiverem alguma misturinha pra limpar o colchão? Você manda, porque a glenha vai enxer direto. Ah, amor, eu, né? Nossa, releve o joelho, hein? Sentir o geladinho aqui. Vai. Como eu falo, como seca rápido, foi só a questão de... O tempo de tirar o outro colchão daqui, já tá seco. O que eu vou fazer aqui, eu acho que eu já vou espirrar aqui também. Que aí já vai secando. Preciso limpar esse colchão. Achar alguma misturinha na internet. Se fosse lá no apartamento... Eu fui no nosso apartamento. Aonde que a gente ia conseguir colocar o colchão? A gente ia ter que colocar você pra fora. É absurdo, né? Eu sei. Vou lá embaixo. Gente, preciso mostrar pra vocês o que chegou da Petite Clor. Olha esse livro. Chegou bastante coisa pra mim. E eu gostei bastante da... Dos crescidinhos. Que é da Petite Box. Água micelar. Esse brinquedinho que as crianças também não usam. Esse brinquedinho que as crianças também não usam. Ah, dá pra usar assim. Dá pra colocar na caixinha de ferramenta deles, ó. De montar e desmontar. Aí, água micelar. Esse hidratante que eu gosto bastante. Hum, detox de argila, sabonete, esfoliante. Ó, amor. Pra você passar na sua cara, ó. Ah. Máscara ou sabonete? Eu tenho que dormir com isso aqui? Não, é sabonete. Vou dar máscara, facial. Depois dá uma olhadinha. Vamos continuar. Aqui, como já secou... Gente, isso aqui é uma saia. Mas é uma saia short, tá? Então, se subir isso aqui, não se preocupa, não. Caramba! Gente, deixa eu mostrar pra vocês uma comprinha que o Ricardo fez. Para mim, porque eu sou muito calorena. O cara vai quando eu entro na menopausa. Ô, Jesus. Deixe o ventilador. Deixa eu abaixar aqui, ó. Inclusive, opa, a caixa tá até ali, que chegou ontem. Graças a Deus. Faz tempo eu vi no ventilador. Ainda bem que a gente não comprou, que na viagem, a gente viu o ventilador lá na casa. Eu falei, meu, ele quase não faz barulho. Ó, quer ver? Eu vou pegar o que tinha aqui em casa. Caramba. Esse é da Mundial. Esse barulho de fundo, gente. Sei lá, quem tá pra fazer. Mas, ó. O vento não ia ir. Olha o barulho. Tá me colocando um. Ó, o um. O dois. E o três. Esse é de chão. Aliás, não é só um chão, né? Esse aqui é pequenininho. Aí, olha o barulho desse. Uma coisa que eu gostei bastante é que, ó, o normal, aliás, o antigo que a gente tinha muda aqui, né, a velocidade. E pra colocar pra cima ou pra abaixar, isso aqui que eu não gostava. Tem que ficar desrosqueando aqui, ó. Inclusive, o negocinho tá meio sujo, depois eu lembro, gente. Não é nada não. Mas, ó, tem que ficar desrosqueando, levantar e rosquear. Ou desrosquear, abaixar e rosquear. Aí, esse aqui eu achei bem moderno. Vamos ligar pra vocês verem o primeiro barulho. Gente, ó, vou mostrar aqui de perto. Aqui, ele é assim, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ele é de tic-tic-tic. Ai, achei isso tão chique. E aqui, na parte de cima, tem essa parte de travar, se você quiser deixar rodando, ou se você quiser deixar só pra um lugar. Mas, pra baixar e pra levantar, não tem aquele negocinho de rosquear aqui, ó. Ele é também no tic-tic. No tic-tic, ó. Viu? Aí já ficou. Aí, pra levantar... Calma aí. Tô fazendo com a mão esquerda, eu sou destra. Ó. Só no tic-tic. Aqui. Aqui. Ou lá pra cima. Outra coisa que eu gostei bastante é que ele é 3 em 1. Ai, calma. Você vai achar que o papel machucou. Ó. Porque 3... Ui. Tô desastrada hoje. Calma, gente. É o calor. Ó. Por que que ele é 3 em 1? Ele vem com essa base, que aí dá pra deixar ele bem grandão. Aí, ele vem com essa base aqui, que dá pra deixar igual aqui, ó. Então, aqui já temos dois ventiladores. Dois tamanhos, né? Este e este. E aí, ele vem com isso aqui, que se você quiser colocar no... Na parede. Então, dá também pra colocar na parede, tá? Tanto é que na caixa mesmo, fala que é 3 em 1. Mas eu gostei bastante dessa... Da praticidade, né? Das coisas. E também, por questão de deixar alto ou deixar baixo, se quiser. Mas eu acho que... Nem vou usar isso aqui, gente. Porque quando for pra deixar baixo, é só abaixar ali em cima. Aqui, ó. Só colocar pra baixo. Ó. Aqui na caixa mesmo, fala que é 3 em 1. Ó. É dessa marca WAP. Não conhecia. Então, assim, não sei dizer a durabilidade. É a primeira vez que eu tô tendo o ventilador dele. ventilador, rajada turbo, W130, mais silencioso, muito mais frescor. Ó. 3 em 1. Opa. Agora, vou ligar aqui pra vocês escutarem o barulho. Ó. Esse é o primeiro. Velocidade 1. Velocidade 2. Velocidade 3. Desliguei. Pronto, gente. Queria mostrar a comprinha que o Ricardo fez pra mim, que eu gostei bastante. Muito bonitinho. Vou arrumar a sala. E vou... Gente, tem só dois travesseiros aqui. Porque o senhor Ricardo foi dar café da manhã pras crianças, né? Porque hoje é dia deles. Vocês conseguem ver que tá meio molhado? Ele foi dar café da manhã pras crianças. Aí, a inteligência colocou o copo em cima do tapete. Ele não fazia isso. Eu tinha certeza que ele não fazia. Ô, meu povo. Ó, existe isso pra colocar copo. que não é por menos, né? Talvez, por que será que inventaram isso? Existe aquilo. Aí, ele me coloca em cima do tapete com pelo. É óbvio que ia cair. Claro que eu fiquei brava. Claro. Aí, o Gustavo, o Ricardo ficou bravo com o Matrinho. Estava e eu falei que a culpa não é só dele. Começou do pai. Porque o desajuizado começou onde? Com o pai. Que me colocou o negócio lá em cima. Meu Jesus. Da impaciência. Bom, vou lavar já, né? Olha isso, ó. Serviço de Ricardo. Posso nem falar que foi Gustavo. É de Ricardo mesmo. Vou lavar os tênis. Claudio- Jovem E aí CIDADE NO BRASIL Gente, já limpei, organizei lá em cima Só ficou faltando o quarto das crianças, os brinquedos Pra eu poder limpar, eu peguei todos os brinquedos que eles estavam brincando Que estavam jogados e coloquei em cima da cama Então ficou lá pra eles guardarem Agora eu vou fazer uma pausa Depois eu continuo limpando aqui embaixo Uma pausa para o café Vou fazer café pra mim e pro Ricardo Gente, tô passando meu café agora Mudei de ideia Só vou tomar café Porque o negócio congelou E não tem nada pra passar na torrada Então só um cafezinho preto Hum, tira gostoso Tá sentindo o cheirinho? Eu vou soprar pra você, ó Ah, uma pena que não dá pra sentir daí Agora eu vou sentar, tomar meu cafezinho Eita, assim, moscado Tomar meu cafezinho, que é o que tem pra hoje E depois eu continuo limpando aqui embaixo Eu vou fazer um pãozinho frito na manteiga Este pão integral Aqui, ó Aqui, ó Duas fatias Agora eu vou deixar dar uma fritadinha Deixa eu sentar aqui para comer meu pãozinho Ó Ficou delícia Hum, muito bom Cara, fica muito bom Ficou de gozão Meu vizinho, ele trouxe ovos Então vou repor aqui Ai meu Deus Será que eu consigo com a mão só? Pronto O que acontece? Amanhã eu vou atrás de uma árvore de Natal E a gente tá sem árvore Então Eu vou ver o que que tem de decoração O que que tá faltando Para eu aproveitar e já pegar também Então vamos caçar Gostar uma decoração em cada canto guardado Ó Tem decoração aqui Ô Jesus Maria José Eu nem lembro O que que tem? Tem é bagunça Ah, eu quero ver quantas dessas eu tenho Para saber se vai precisar comprar Comprar eu não sei se vai precisar Mas lavar vai precisar É verdade Então tem uma Ah Esse aqui eu vou usar amanhã Tava procurando essa Essa máscara Vou usar ela amanhã Aí Aqui tem mais uma decoração Deixa eu ver se tem alguma coisa nessas caixas Bom, aqui temos Este Papai Noel Vestindo até velhinho, coitado Acho que é de dois ou três anos atrás Aí tem um presépio Ah, esse aqui foi De bexiga do aniversário das crianças E tem isso aqui Então tá Então presépio não precisa Tem um Papai Noel Agora eu vou ver essa outra caixa Se é alguma coisa de Natal Não Não Só bugiganga Levanta o Papai Noel Hoje não, a mãe vai comprar as coisas amanhã Eu acho que vou ficar doida Porque tem enfeite de Natal Em cada canto Então, meu povo O que tem aqui Não sei se conseguem ver Vamos ver o que temos aqui Para o nosso enfeite de Natal Ó, tem essa plaquinha Beleza O que que eu falei que tava falando Ah, quero ver As As toquinhas Ó, outro Papai Noel Então Nossa Ah, acende ainda Ah, moleque Ó, o negócio acende ainda Vocês tão conseguindo ver? Ó Aí aqui tem Essa árvore Pequenininha Aqui tem algumas bolas Gente, este Papai Noel Eu acho que eu nunca mais vou achar um achado desse Eu paguei Acho que R$49,90 Numa loja Lá no Shopping Tivoli Linha americana Olha o tamanho deste Papai Noel Se for comprar hoje No mínimo é uns R$80 No mínimo Bom, então aqui tem bolinhas Flor Flor Isso aqui também acendia Mais flor Tá, então bolinhas Eu acho que vou comprar umas duas remessinhas de bolinhas Pronto Então aqui Ok Deixa eu ver aqui em cima Tem que ficar meio bagunçadinho Ó Gente, onde que está o pisca-pisca? Aqui parece que só tem bolas Gente, aqui só tem bolas Só bolas Inclusive Olha que bola bonitinha Ó A outra tá aqui pelo meio Não sei onde tá Bom, então aqui é só bolas Pra ver se tá embaixo Pra ver se não tá Opa Os montes de enfeites de Natal Ah, tem mais aqui Acho que não tem mais nada De enfeite Acho que era só isso mesmo Bom Então aqui temos A saia A meia Então tem uma Duas Três Quatro Cinco Tá ótimo Esse pisca-pisca Eu vou ver se tá funcionando Ó Aqui tem cinco tocas Só que essa aqui é feia Essa aqui é toda desproporcional Assim Ela é estranha Ó Tá vendo? Eu acho que aqui no vídeo Não dá pra vocês verem Mas quando eu coloco na cabeça Nossa, fica muito estranho Parece um saci Aí essas aqui já é mais aveludado Ó Mais bonitinha Tem um caimento Mais bonito Então eu acho Ah, se bem que a de baixo Lá também é assim, né? Então eu não vou precisar Comprar pra mel, não Aliás, eu vou ver se tem pequeno Ah, mas eu vou ver no Mercado Livre Provavelmente nessas lojas Não deve ter pra cachorro Bom, então eu vou comprar Eu vou comprar mais um Um pisca-pisca Pra colocar na árvore Aí eu vou ver se eu também acho Alguns Papai Noel Alguma coisa assim Gente, eu tô com tanto calor Eu tô com tanto calor Eu queria tanto ligar o ventilador Mas vai ficar um barulho tão grande Pra vocês Eu vou marcar aqui no box Um bloco de nota As coisas que eu preciso comprar Então Um pisca-pisca pra árvore Um pisca-pisca pra árvore Um pisca-pisca pra colocar lá na frente Colocar dois, né? Não precisa especificar pra onde vai Colocar dois pisca-pisca de dez metros Dez metros Ah, Papai Noel Se tiver uma promoção boa Num preço bom, né? Ah, a árvore de Natal Que vai ser o principal A árvore de Natal De R$1,80 Ah A árvore de Natal De R$1,80 Ah, bolinhas Como é que chama aquele Ah Eu tirei uma foto Do que eu quero fazer lá na porta Vou tentar pra ver se vai ficar bonito Qualquer coisa eu tiro E coloco em outro lugar Mas Ah Olha Por isso que é bom tirar foto, né, gente? Tirei umas fotos aqui pra vocês verem Aliás, pra vocês verem não Pra eu lembrar o que eu queria fazer Ó Na porta Eu quero fazer isso aqui, ó Tá vendo? Então eu tenho que comprar Como é que chama? Vou colocar flores vermelha Dourada Bolinhas Cara, como é que chama isso? Uns três É Três Negócio verde Vou colocar Que eu vou saber o que é Mateus Você não tá no seu lugar Três Negócio Verde De árvore Bolas E flores Beleza Acho que três já dá Três tá bom Aí O que mais que eu quero fazer de enfeite? Ah Eu quero fazer Ó Este centro de mesa Eu quero fazer Eu já comprei no mercado livre Algumas coisas de Natal Por exemplo A cascata Pisca, pisca, cascata Eu comprei Eu quero ver se eu vejo Mas é Papai Noel Papai Noel assim Se tiver com preço bom Eu vou comprando Porque sempre tem um lugar Pra enfiar O principal é a árvore de Natal Aí Eu vou Agora O que eu vou fazer? Aproveitar que o Ricardo tá Tá lá dando aula pras crianças Eu tô assim no meu dia De TPM Mas já passou o meu estresse Eu tava mais na parte da manhã Eu tava até falando nos stories Que meu TPM dura Não é nem um dia inteiro É a parte da manhã Praticamente Eu vou aproveitar que o Ricardo Está dando aula pras crianças Obrigar o ventilador Deitar um pouquinho E já vou dar uma pesquisada Pra saber o que eu preciso comprar E aí Vou gravar assim pra vocês Decorando a casa Decorando tudo Eu não tinha feito antes Porque a gente tava Estamos né Não tava A gente tá sem árvore de Natal E aí Por isso que eu não gravei pra vocês antes Tá meu bem Mas vai ter A nossa árvore de Natal Dei pra minha sogra Então Aí eu comprei outra Que me acompanhou no Instagram Sai da saga que foi Comprei uma no Mercado Livre Achando que tipo assim Nossa Uhul Eu queria uma fácil de montar E era super fácil Era montada Em quatro etapas Base É O pezinho A base O meio E o topo Era de encaixe Assim E abria Na teoria Falando Lindo e maravilhoso Mas quando eu fui montar Foi fácil de montar Mas parecia uma Uma agressela A árvore Acho que tava de dieta Eu falei Jesus Coisa horrorosa Eu tinha pago Quanto? 529 reais Eu falei O quê? A minha Antiga que eu doei Do camelô Eu tinha pagado 180 reais 200 no máximo E era linda Maravilhosa A única coisa que eu fiz O porquê eu doei Era porque ela era Chatinha de montar Tinha que montar Montar galho-galho A gente ia ficando velha A gente quer o quê? Praticidade Mas eu falei assim Vamos ter mais trabalho Pelo menos pra ela ficar bonita Então eu vou no camelô Comprar amanhã Então é isso Vou dar uma pesquisadinha Pra ver o que mais Eu vou querer enfeitar a casa Já tem algumas coisas aqui Que eu vou mostrar No vídeo de comprinhas De Natal Não vou dar escolha Pra vocês E a decoração Também vocês vão ver Um vídeo Depois um tour Da casa decorada Tá bom? Gente, eu vou encerrar por aqui Eu espero muito Vocês têm gostado do vídeo Me deixem aqui nos comentários Falando como é que tá Aí a preparação A decoração Vocês decoram a casa Vocês comemoram o Natal Aqui o Natal hoje Vai ser Hoje não, né? Este ano Vai ser só a gente Por conta disso tudo Que anda acontecendo A gente tá de quarentena A gente não tá vendo ninguém Então vai ser só a gente mesmo E vocês? O que vocês vão fazer? Vocês estão de quarentena? Vocês vão passar o Natal Só vocês que moram aí na sua casa Ou você vai na casa de alguém Ou alguém vai na tua casa Me deixem aqui nos comentários Vão trocar experiências Tá bom? E é isso, meu povo Ó, um beijo Fiquem com Deus Ah, tá? Tem uma novidade pra contar pra vocês Criei um Instagram aqui pra casa Por quê? Como vocês podem ver Estamos com algumas mudanças Poucas De pouco em pouco Mas estamos mudando Uma coisinha ou outra Colocando o nosso detalhe Então eu criei um Instagram Pra casa Que é Casa Mantuane Vou deixar uma fotinha aqui Pra vocês verem E aí lá eu vou dar várias dicas Pra vocês Vocês sabem que eu sou louca Da limpeza Da organização Da decoração Gosto de tudo lindo Não importa que seja simples Mas que seja arrumadinho Eu gosto Então lá eu vou dar várias dicas Pra vocês De como eu organizo Como economizar Tá? Posso decorar? Economizando Não precisa quebra-quebra Então tudo vocês verão Lá no Instagram Tá bom? Então me segue por lá Pra não perder as próximas Valdades e várias dicas Ó, um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau